Geovana aí, né, altos elogios pra Índia, né, pra Cunha, Cunhã, Cunha, sei lá, Geovana pra Isabelle, te amo, você é meu amor, linda, deusa, guerreira, aguerrida, ou seja, né, isso aí é um chaveco pra ver se ela casa, ela fique, né, que acho que não fica na casa, ela simplesmente garanta aí mais um tempinho dentro da casa, né, porque é mais do que nunca chaveca aí pra Isabelle. Enfim, Geovana, acho que não tem mais chance não, segundo as enquetes você sai, e as enquetes aí tá caindo em cima mesmo pra você sair, então não adianta mais fazer o meio de campo, porque o gol já foi feito, e acho que você sai aí com 60, 65% aí dos votos, é uma boa margem de votos aí pra você, senhora Geovana Pezinho, é galerinha, pode dar adeus plantinha do pé, porque você vai sair, não adianta, fazer ali uma chavecada na Isabelle, porque já era, deixa nos comentários aí o que você acha, se inscreve pra mais vídeos como esse.